Essa exposição é um resultado do projeto integrador de curso 1, da turma de jornalismo e publicidade do primeiro e segundo período. E essa exposição tem a ver com a paisagem urbana da cidade, mas não apenas com essa composição de prédios e ruas. Ela tem a ver com a parte visual da paisagem urbana. A gente pegou vários dos artistas da cidade e a gente fez um documentário sobre a vida deles, sobre o trabalho deles, para conhecer um pouco mais. Porque essas artes que a gente está expondo aqui, muitas vezes passam despercebidas. Muita gente ainda não vê como arte, inclusive. Então está sendo bem legal por isso. Muita gente ainda não vê como arte. Muita gente ainda não vê como arte. Muita gente ainda não vê como arte. Muita gente ainda não vê como arte.